Tá assim, baby, tá hotline bem Chama na beca, se chama na beca Se chama na beca, se chama na beca Hoje escaria o 9 e 5 O Jordan tá pra levar de ouro e peitado Toma, 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 toma Caralho! Uh, 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 uh Deixa eu te mato Deixa que eu não preciso esforçar o meu crânio Eu coloco meu cérebro pra trabalhar e funcionar no plano Porque quando eu tô rimando é sério Sabe que isso não é de brincadeira Cê vai ver duas estrelas se colidindo Que eu vou te deixar vendo estrela Isso que vou, cê vai ficar vendo mesmo É porque eu sou tipo uma supernova Eu já falei que eu tô passando nos testes Pra ver se a rua me aprova Mas eu tô correndo nos testes Pra ver esse teste cardíaco Enquanto eu faço a rima Bota a culpa nas estrelas, a culpa no zodíaco Coloca a balança em cima da sua Pra ver quem tá fazendo mais Se sua consciência perde é igual a pedra Eu tô buscando sua paz Demorou aqui é maníaco Você já falou que vai fazer assim Tá tipo no zodíaco Você vai chegar tipo nas casas Ceia, ceia, ceia Pena que a sua rima é feia, feia, feia Cê não entende, mano Tá ligado, parceiro? Eu faço aqui minha rima Aqui é o tempo inteiro Eu tenho estrela mesmo Aqui eu já falei No momento é duas Uma pra cada round que eu ganhei Conseguindo, mano Fazendo rima Eu tô no plano Matando, tramando E olha só o Cauã te degolando Aê, família Primeiro round O moleque tá aí, mano Já falei Vamos dar uma sinergia também Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Caiore Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cauã É isso, tá um pouco mais pro Cauã Vamos animar, certo, mano? Porque o bagulho não é velório, não Um a zero, Cauã, em tudo que vai Volta! Levanta a mão aí, Caldeirão Tá dando uns pingos aí, ó Os cara que quiser ir embora Tem pra soltar bala de goma E até chiclete nesse bag O que vocês querem ver? Sãããã! Tem pra soltar bala de goma E até chiclete nesse bag O que vocês querem ver? Sããã! Uuuh, uuuh! Uuuh, uuuh, uuuh! Vale aí, caralho Vale aí, caralho Vô, 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 vô Zodia com cavaleiros é foda E isso aqui não sou otário Colejando somente Goioga Faz sua cajueira ao contrário Tá ligado, parceiro? Eu mostro Que minha rima aqui é meu porverso Porque a chuva veio pra baixo Depois eu faço ela voltar ao inverso Tá ligado, parceiro? Tá ligado? Uma fita é pra frente, já que tá chovendo Você tá morrendo, é chuva de pochilane na sua mente Entende, moleque Plantei a semente, plantei uma rima Colhi uma vitória e implantei a autoestima Pra cada um igual nós Que veio lá de longe Pra ver sua cara de derrota Ao vivo e hoje A cara de derrota, a cara de vitória Vamos ver se você vai ter o que dizer Se você vai sobreviver Se você vai ter mesmo história pra escrever A cachoeira vai cair ao contrário Mas agora eu vou ter que dizer Gol da leste se tentar remar com a maré Vai sentir o nosso poder Sem maldade, olha meus moleque Que simplesmente Tá fazendo, mano, suas tracks Fazendo seus rap Sem falar até de estrela Nós tem estrela Que não passa na internet É o que se esforça na rua Não o que passa numa estrela verde Pega a visão E aí Caldeirão, quem tá viva aí, mano? Levanta a mão pro alto E manda a mão assim pra ação e sai lá Vai dar tudo certo, parça Fica em paz Galore, começa Nós saímos de casa pra fazer rep, fazer cultura Coisa que o sistema nunca fez por nós Então na hora de votar lá, ó Ele, pai, esquece Bolsonaro Que ele odeia nós Bolsonaro é uma farsa que se foda a eleição Grita a ele Não, ele não Bolsonaro é uma farsa que se foda a eleição Grita a ele Não, ele não Então já volto pra amassar você Eu falei que você ia até sentir o nosso poder Pra você eu ver Que eu rimo ou rimo agora aqui sem maldade Falou da chuva, rumo e pico Enquanto eu rimo a tempestade Demorou, demorou Já que você falou de estrela verde Eu aposto que hoje você perde Se é da leste Cê tá da hora Por isso que você chegou Mas tá saindo fora Cheguei, tô saindo fora Eu tô indo pra cima Igual a chuva evapora Suave, vai ver que é louco crazy Aposta, vai ver menos Subindo igual o gráfico da Blaze A chuva evapora Cê tá conseguindo Por isso que eu tô vendo O seu freestyle sumindo Olha só agora Mano, aqui é quente Hoje é chuva de ideia boa na sua mente Meu freestyle tá sumindo A língua não é na batida Mas se sentiu na alma É pra quem a missão tá cumprida Meu freestyle sumindo Agora eu assemelho Porque é pra reflexão Identifica que é espelho Meu parceiro Olha só, não espere Freestyle sente na alma Eu escrevi na minha pele É diferente, meu parceiro Sem caô Pra sempre que eu olhar no espelho Eu lembrar do que eu sou Suave, coloca na pele Sente sua paixão E vai ser mesmo eternamente Vai hoje junto pro caixão Já quer colocar na pele Porque nessas batidas O que é pra ficar Fica na terra salvando vida Vou pro caixão Nós é psico E a minha lápide Vale o dobro do que seu disco Cê tá ligado? Isso é feliz Porque nela tá escrito Tudo aquilo que eu já fiz Barulho aí, caldeirão Cê é louco Não batalha a mão E aí, família Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do caiore Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cauã É isso, só pra confirmar Não, é isso Já tá confirmado Calam a próxima Fica na próxima Fica na próxima